Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Cheio de informações e notícias do Biel Galera, indagado sobre os contatinhos, vida de solteiro, contatinho Ele falou que não tem porque ela voltou É isso mesmo, a Thaís, a rainha do Acarajé voltou E contatinho, eu falei, se tinha não tem mais, é isso mesmo É até engraçado ele falando, mas está aí o vídeo para vocês assistirem E o Léo, conversando, falando na live Digitou lá da Geisa Bahia, que estaria chegando A Geisa é muito conhecida na Bahia e amiga da Thaís Então quer dizer que mês que vem, acredito que é mês que vem que a Thaís estará lá na Bahia Visitando os parentes e amigos A turma toda também vai estar lá matando a saudade aí da família da Thaís E o do povo baiano lá, que eles são bem recebidos lá da última vez que eles foram O Buchecha também foi perguntado, né, sobre a música que eles gravaram com a Thaís, o Biel e o MC Coringa Ele falou que por ele já tinha lançado, mas como os três, né, tinham lançamentos E estava esperando eles lançarem essa música para poder sair esse feed aí A música com o Thaís e o Biel, né, que eu gosto muito deles também Na verdade, é Tata, Biel, MC Coringa e o Buchecha, né Então somos quatro É um feed com quatro grandes artistas Ah, não tem previsão, né Eu tenho que vir aqui com o Biel, porque Biel tinha duas músicas, se eu não me engano Para lançar quando a gente terminou de gravar Ele tinha duas músicas, a Tata também tinha duas Coringa tinha uma que ele já lançou E eu tô na guarda Sabemos que a Thaís ainda tem a música do Rogerinho, né O Biel tem essa música com o Pelé, My From, My From Pelé, que vai ser estreado aí, vai ter uma estreia no Rodrigo Faro, no dia 27, né Que foi a gravação hoje, né Ele estava todo animado, tem todo o processo aí para vocês poderem ver Todo feliz aí E é nítido que a gente está vendo aí Que a carreira aí do Biel está voltando, né Com força total, mas totalmente diferente Mais leve, né Mais tranquila Galera, se você não é inscrito no canal, tá Aproveita, se inscreva, ative as notificações Qualquer informação eu trago aqui para vocês, tá bom Um beijo no coração Décima oitava vez Caraca, olha o homem Olha o homem, sim Olha aí, né Vamos que vamos, paizão Pode abrir Fechou? Muito preciso Olha aí, ó Fala, o homem Oi, oi, menino Foi, minha tropa Coisa linda Tá gravado Nosso lançamento está planejado para o dia 27 de junho Sem ser domingo agora No próximo Aliança A gente mudou o nome Aliança Biel, Fit, Pelé, Mil Flows Na mesa de vocês Com o lançamento na hora do Faro Deus abençoe É tudo por vocês Tropa Tamo aí Tamo correndo atrás Tamo acreditando no sonho Tamo vivendo dele E tamo grato Demais Muito grato Muito grato a tudo isso A essa vida maravilhosa E, mano Você é louco Que eu sempre sonhei viver Que vocês me proporcionam viver Amo vocês Tá Pra cima Mais um lançamento histórico Se Deus quiser Vamos trabalhar E é dia 27 Não esquece